Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, o dia da busca da Nina. Estamos muito felizes, ansiosos, foi difícil pra dormir. E agora são nove horas, nove e pouquinho da manhã. A gente caiu da cama porque a gente não via hora de buscar ela. E a gente tá indo agora lá na clínica pra pegar ela. Ela tá tirando os pontos agora de manhã, vai tirar a sonda, que ela tá com uma sonda pra se alimentar. E eu não sei se eu vou conseguir gravar, assim, de primeira a carinha dela pra vocês. Não sei se ela vai tá fazendo o procedimento, se ela vai tá gritando, estressada. Mas fiquem tranquilas que eu mostro aqui como que ela vai tá. E é isso, partiu buscar a nossa bichinha. A gente não via a hora. Quem chegou? Quem chegou? Nossa, como tá magra. Nossa, ela emagreceu bastante, tadinha. Quem chegou, Tuquinha? Eu não fiz nada. Oh, meu amor. Como você emagreceu, paixão. Tadinha, gente. Vem aqui. Gente, chegamos em casa. Ih, que loucura que foi, porque é muito longe da minha casa, essa clínica que a Nina tava. Daí por volta de uma hora e meia. Uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Mas ela já tá aqui, tô toda descabelada, olha só. Ela veio com aquele curativo, que é só um pontinho que tem assim do lado do pescoço, onde tinha a sonda. O Rafa tirou e colocou um curativo menor. Eu vou mostrar pra vocês. Mas ela tá, nossa, ela tá explorando a casa, assim. Ela já tá com o rabo lá em cima, já tá olhando tudo. A Tuquinha tá estranhando ela, que é normal por conta do cheiro. Ela sopra, ela dá uma arrosnada. Mas, inclusive, ela tá aqui, ó. Escondida, a Tuquinha, ó. Ela pra afiar a unha? Sim, tem rápido, né? Ai, que alegria! Você chegou na sua casa, Nina! Nossa, Rafa, que delícia que ela deve estar apiando essa unha. Depois de 12 dias de luvinha, né, Nininha? Tá bem, ó. Olha só como ela tá bem, gente. Tá muito feliz que ela tá na casa dela, né, filha? Olha só, aqui do lado, ó, tem um curativo também. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, e aí a gente tem que cuidar agora, né? Tem que passar soro, ir limpando até ele cicatrizar. Mas ela tá aqui, ó, toda faceira. Conhecendo a casa dela de novo. Né, coisa linda! Você tá muito feliz? Você tá de volta? Olha lá pro pessoal, eu tô muito feliz, gente. Muito feliz. Né? A pior parte já foi embora. Agora é só o pós-operatório, ela já tá sem ponto. Já pode brincar, já pode fazer tudo. Essa roupinha, só porque fica uma casquinha onde tirou o ponto, só pra ela não ficar lambendo. Mas amanhã a gente já tira a roupinha também. E já tá aqui, ó. A Tuquinha tá assoprando, tá vendo? Ei, fofura! A gente acabou de chegar em casa. Por isso que a gente tá assim, ó, esbaforidos. Oi, gente! Bom dia! Já estamos no dia seguinte aqui neste canal. Ontem a gente passou a tarde de olho na Nina. O Rafa tirou aquele curativo que eu mostrei pra vocês, fez outro. E ela tá super bem. Hoje, inclusive, a gente tirou a roupinha já, aquela roupinha que ela chegou. E os pontos estão bem sequinhos, tá tudo jóia. E agora o bicho tá pegando com a Tuca, porque a Tuca tá estranhando bastante a Nina. Tá assoprando, tá sentindo outros cheiros de bicho, né? Que é normal eles terem essa reação quando chega do veterinário. Então a gente tá aqui, ó. Um correndo atrás de cada gato. Essa noite a gente ficou de olho, porque o medo é da Tuca querer bater na Nina, machucar a Nina. E a Nina ainda, né, acabou de fazer uma cirurgia. Então a gente tem que ficar de olho nela. Mas tá indo tudo super bem, graças a Deus. O que importa é que ela está aqui em casa. E ontem a gente acabou almoçando McDonald's. Nem gravei pra vocês. E depois a gente tirou um cochilo, porque a gente tava muito cansados. Agora eu tô aqui, ó, dando atenção pra essa bichinha. E a Nina tá lá com a Rafa, porque a Tuca também sente ciúmes, né? Ela acha que é um bicho estranho. Ela não sabe que é a Nina ainda. Então a gente não pode destratar de uma e agradar a outra, né? Então eu fico aqui fazendo um carinho. Ela fica ron 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 pra mim. Aí quando a Nina aparece, ela dá uma assoprada pra Nina. Mas com o tempo elas se misturam novamente. E aí fica tudo certo de novo. Né, Tuquinha? Né, meu amor? E, gente, hoje eu vou fazer sobrecoxa no forno. Eu tive que dar uma saída hoje de manhã pra resolver umas coisas burocráticas lá na prefeitura. Saí e deixei descongelando aqui fora. Olha só. Sobrecoxa de frango. Vou temperar. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. E eu vou assar no forno com batatas. Um arroz branco. E uma farofinha pro nosso almoço. Nem sei se tem farofa, viu? Tô falando pra vocês, mas nem sei se tem. Preciso dar uma olhadinha. Olhem só, gente. Piquei aqui bem picadinho. Três dentes de alho. Vou usar um sachêzinho do tempero nordeste do Sazon, que eu amo. Sal, cuminho, páprica picante, pimenta do reino, limão e maionese. Eu vou misturar aqui e já mostro pra vocês. Gente, olha só. Misturei tudo aqui. Coloquei maionese também. E vou colocar na forma e vou colocar e vou pôr pra assar. Quando tiver assim mais ou menos começando a dourar, eu vou tirar e colocar as batatas. 45 minutos de forno. E olha só, gente. Já tá começando a ficar douradinho. Então eu vou colocar as batatas. Aqui eu fatiei elas mais ou menos assim, ó. Numa grossura assim. Não muito fininha. Coloquei orégano, sal e pimenta do reino. E vou espalhar aqui nessa forma. Olha só, gente. Agora eu vou voltar pro forno até ficar tudo bem douradinho, tudo bem assadinho. Almoço na mesa. Olha só como ficou o franguinho. Ficou mais uns 40 minutos pra deixar dourar bem a batatinha. Ai, tô com água na boca. E olha só essa crostinha, gente. Super fácil de fazer, né? Super simples. E fica um sabor por causa da maionese que vocês não fazem ideia. Fica assim... Nossa, fica muito saboroso. Fiz um arroz branco. E tem salada. Eu esqueci que tem salada. Na verdade tem até tomate cereja que eu não gosto muito. O Rafa já é mais fã. Vou colocar a salada no lugar da farofa que foi pra vocês que eu tava em dúvida. Então a gente vai comer saladinha, arroz e o franguinho assado. Ai, tem uma gata ali, ó, desmaiada. Gente, estamos tristes aqui de tanto comer. Sobrou três franguinhos. Vou guardar num pote porque provavelmente vai ser nossa janta. Sobrou também um pouquinho de arroz. E só. Agora eu tenho tudo isso de louça pra lavar essa forma. Assim, tudo isso entre aspas, né? Não é muita louça. Eu já lavei bastante. E preciso organizar aqui agora a cozinha. E é isso. Partiu. Dá uma ajeitada aqui. I thought that we had something special I thought I handled this so well I know we had the right intentions But somehow it came to an end I was looking for a remedy Now I'm gonna lose in front of me I was looking for a remedy Now I'm gonna lose in front of me Push you back, hold you close Start a bike, there you go Missão comprida Louça lavada Ainda não tá secada Mas daqui a pouco ela seca e eu guardo E já organizei aqui a bancada também Queria aproveitar e mostrar pra vocês esse pão Que a gente comprou essa semana E gente, que pão gostoso, viu? Eu não conhecia Eu não sei se é novo Ele é da Balduco Ele é um pão de forma Só que ele é com fermentação natural Olha só Ele é muito macio Vocês não fazem ideia Muito macio Muito cheiroso Ele é como se fosse um pãozinho Mais leve que um pão caseiro Sabe assim? E realmente ele é muito leve É muito saboroso De todos os pão de forma assim Que a gente compra de pacotinho Esse daqui foi o que eu mais gostei Assim, eu achei ele muito saboroso Se vocês encontrarem no mercado Experimentem E ele vem lacradinho, ó Não vem só com araminho A gente gostou muito aqui em casa Muito bom E tem também a versão integral dele E antes de finalizar o vídeo Deixa eu mostrar a Nina pra vocês Olha só como ela tá tranquila Tá dormindo demais Tadinha Eu acho que ela tá com sono atrasado Mas ela tá muito tranquila em casa Né, Nina? Fala pro pessoal Que você tá muito tranquila agora, gente Olha, gente Coisa mais fofinha Tô com a barriguinha peladinha Mas tudo bem Depois cresce os pelinhos Vou finalizar esse vlog por aqui E queria agradecer vocês Por todas as mensagens Por todas as orações Por todas as energias positivas Que vocês mandaram aqui pra Nina Do fundo do meu coração Não existe nada assim Gratificante do que receber Um apoio assim De vocês Ainda mais que Vocês estão aí, né? Do outro lado da telinha E a gente não se conhece assim Pessoalmente E a gente já tem esse amor assim Um pelos outros aqui E eu queria agradecer muito Muito, 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 muito Porque, gente Fez muita diferença A gente recebeu Muita energia positiva Nossa, muito apoio E isso nos fortaleceu muito Aqui nessa Nesses últimos dias Nessas últimas semanas A gente ficou com muito medo Do que podia acontecer com a Nina De perder a Nina Mas graças a Deus Deu tudo certo Então muito obrigada Do fundo do meu coração Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Do retorno da Nina A gente se vê Na quinta-feira No próximo vídeo Tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau